Como a gente já vem fazendo desde janeiro, uma vez por mês a gente reúne aqui as crianças do Projeto Algodão Doce para ter um momento diferente com eles, um momento de convivência e um momento de esclarecer algumas atividades com eles também. Hoje a gente está aqui com a presença da psicóloga, a Welita, e ela está trabalhando o tema A Importância da Infância com eles. Trazer momentos como esses para as crianças é muito importante. Isso, é muito importante. É um momento de convivência, um momento de troca de informações, em que eles podem também reunir com outros amiguinhos e ter esse trabalho da assistência social com eles. E durante os encontros vocês também fazem dinâmicas com eles? Isso, hoje ainda vai ter dinâmica, já tivemos no período da manhã. Aí a gente tem também a comemoração dos aniversariantes do mês, daqui a pouquinho terá os parabéns também. E haverá também entrega dos cobertores? Isso, já uma preocupação aí da Prefeitura, como já estamos entrando no inverno, né? Então a gente já vai fazer a entrega dos cobertores para todas as nossas crianças do Projeto Algodão Doce. E para as crianças que têm interesse em participar do projeto? Atualmente as vagas estão todas preenchidas, mas pode estar procurando o projeto lá na Mangueira e fazer o cadastro reserva. Conforme for surgindo vagas, a gente vai entrando em contato. A CIDEMINHA A CIDEMINHA